Funciona o Corinthians pela esquerda, partiu o Vital, fez a finta, puxou pro pé direito, bateu pro gol, tem defesa de João Paulo. Chega o Corinthians com o titular, vem o Corinthians, bola pra direita, se mandou pra jogar o Corinthians, tentativa do... Funcionando com o Arauz, a bola pra direita, chegou o Michel, Michel ajeitou o chute do Gabriel. Parada da evolução pro Sandro, pé direito, olhou, calibrou, vem bola viajando, vem o toque de cabeça. O Lucas Braga, vem o Santos, Lucas Braga tá na área, achou o espaço, vem bola viajando. O lançamento é bom pro Nathel, Nathel na esquerda, um bolão, tem a chance, Matheus Vital faz o cruzamento. Aí o Gustavo Silva no um contra um, pé esquerdo na bola, faz o cruzamento, vem. Recebe pela esquerda o Marcos Leonardo, faz o cruzamento, abre o compasso pra cortar o Fábio Santos na sequência. Felipe Jonathan, boa, bola pro Alisson, recebeu, pé direito, bateu. Marinho toca e recebe, se manda o Santos, boa, bola pro Soteudo. O Soteudo partiu, o Soteudo tá na área, pé direito, bateu pro gol, Cássio defendeu, voltou pro Soteudo, olhou, calibrou, bateu em cima do Fábio Santos. Tem a chance o time do Peixe. O Nathel tá na área, dominou um pouco mais atrás o Arauz, Arauz recebeu, bateu. Fraco, ontem esquerda, nove minutos, Felipe Jonathan, boa, bola, atrás, pra Soteudo, pé direito, Cássio. A bola volta pra Marinho, bateu pro gol. Gol! Gol do Santos! Gémero só uma frente, boa bola, partiu o Otero, bateu pro gol. Um bolão pra Lucas Braga, recebeu, Lucas Braga, dominou, olhou, bateu, esquisito, e a bola foi embora. O Otero, pé direito na bola do Otero, tá es...